E o campeão, Lucas Emanuel dos Santos Aí eu vou pedir ao Carlito, aí, pra entregar as medalhas Quinto colocado, Brian Peron Rodrigues da Silveira Vamos aplaudir os meninos, né, gente? Quarto colocado, vai estar o Brian E quarto colocado, Eduardo de Moraes Freitas Aí, Eduardo O terceiro lugar, Bruno Conto, Sangue da Chita Com o segundo colocado, André e Pregnini, André E o campeão, Lucas Emanuel dos Santos A Master C, eu vou convidar Leandro Brunson Por favor, Leandro Brunson Ex-presidente da Brucicle Leandro Brunson, por favor Vamos chamar, Enner Painele Quinto colocado, quarto colocado, Edson Pima Terceiro colocado, Aubrey Kain Enrique Santos, do campeão, Rogério Américo Tô aqui, ó Vamos subir, não pode ouvir